E hoje a gente vai iniciar o programa com o quadro Doutor Responde com uma pergunta que é sobre psoríase e dermatite. Quem vai falar comigo sobre esse assunto é a doutora Beatriz. Boa tarde, doutora Beatriz. Boa tarde, Maíta. Tudo bem? Seja muito bem-vinda. É a primeira vez que você participa aqui conosco, né? Primeira vez, exatamente. Agradeço muito. A gente é que agradece aqui. Nós vamos falar mais hoje sobre a psoríase, mas você vai responder essa pergunta aqui. Qual a diferença entre psoríase e dermatite atópica no nosso quadro Doutor Responde? Doutor Responde. Oferecimento. Instituto de Radiologia Presidente Prudente. Visar e Hospital de Olhos. Sua visão levada a sério. Oncocare. Há cinco anos, a nossa maior especialidade é a sua vida. E Laboratório Marceline. Especializado no teste de Covid-19. Então, eu convidei ela para responder essa pergunta e a gente falar mais sobre a psoríase, porque no dia 29 de outubro... Exatamente, Maíta. Agora, 29 de outubro, foi na verdade o mês todo, né? Certo. Da conscientização mundial sobre a psoríase. Então, a Sociedade Brasileira de Dermatologia traz pra gente essa questão de conseguir trabalhar e transmitir ao público a importância da doença. E, principalmente, porque é uma doença que ainda tem muito preconceito, muito bullying com relação às lesões do paciente. Então, orientá-los que, apesar de não ter cura, é uma doença que tem, sim, hoje em dia tratamento. Olha, então vamos lá. Dá uma resumida pra gente nessa pergunta, então. Qual a diferença da psoríase pra dermatite? Então, as dermatites em si, né? Não só a dermatite atópica, ela pode se encursar com algumas lesões avermelhadas na pele, que podem coçar, né? E pode acabar dando uma dúvida aí pra população com relação entre uma doença e outra. Porém, dermatite atópica é uma lesão que acomete mais crianças, né? A gente vê que é uma criança que tem uma pele mais sensível, uma pele mais seca. As lesões, elas são mais em regiões de dobras, então, fossa cubital, fossa poplitea. Já a psoríase, apesar de poder também acometer as crianças, a população que tem mais, né? O diagnóstico de doença é entre os 30 e 60 anos. Então, acomete uma população mais adulta e as lesões, elas são avermelhadas, mas elas são mais grosseiras. Elas têm umas escamas que acometem principalmente aonde? Região de couro cabeludo, cotovelos, joelhos. Pode acometer também planta de pé, palmas das mãos, unhas. Então, as lesões são diferentes. Certo. Então, agora pra gente falar da psoríase. Existe uma causa, doutora? Olha, a psoríase a gente sabe que é o quê? É uma doença inflamatória crônica e que tem alguns fatores que podem predispor o surgimento das lesões ou também podem piorar as lesões já existentes. Entre eles, fatores genéticos, fatores de estilo de vida, então a gente sabe que tabagismo e etilismo pode piorar as lesões. Também tem um impacto, um grande impacto da parte do estresse e fatores emocionais, exatamente. E assim como algumas infecções também podem causar as lesões. Mas ela, vou usar o termo popular, não pega, né? Não é contagioso, outra pessoa não tem que ter esse tipo de problema nem preconceito. Não, eu acho que é legal de ter esse bate-papo hoje aqui sobre psoríase e é isso, a questão do preconceito. Como as lesões ficam muito expostas e podem causar um certo incômodo pro paciente e pra pessoa que tá vendo, né? Ela não é contagiosa, não é uma doença que se pega, é uma doença da pessoa. Essa é a questão da parte genética mesmo que a pessoa desenvolve, então não passa. E a pessoa pode desencadear isso a qualquer momento da vida? A qualquer momento. Igual eu falei, é mais comum a gente saber em adultos brancos, entre 30 e 60 anos, mas pode acometer qualquer faixa etária, qualquer etnia, principalmente também a população pediátrica. E aí não tem cura? Não tem cura, é uma doença crônica, mas tem tratamento. Então a gente consegue controlar as lesões. E o nosso objetivo, né, o objetivo maior é deixar o paciente zerado de lesão. Sem lesão nenhuma. Sem lesão. E aí, só até pra eu entender o pessoal de casa também que esteja nos assistindo. Certo. Então o paciente, perdão, ele tem que fazer tratamento pro resto da vida ou ele vai fazer o tratamento durante a crise? Por exemplo, ele tá lá bem, voltou as lesões, aí parte pro tratamento. Como é que é? Na verdade é um tratamento, é um cuidado que ele terá pro resto da vida. Igual uma hipertensão arterial que tá controlada com a medicação, se retira a medicação, a pressão volta a subir, né? Eu acabo falando, eu dou esses exemplos durante a consulta com o paciente. Mas se o paciente tem lesões leves, poucas lesões, em menos de 10% da área corporal total, e a gente consegue controlar com medicações tópicas, então de remédio de passar, né? A gente só controla as lesões, em alguns períodos de crise a gente volta com essas medicações, porém, se já é uma psoríase, um quadro mais grave, mais extenso, um quadro que é recidivante, que a gente fala que mesmo com poucas lesões o paciente sempre tá ali com as lesões ativas, aí a gente exige entrar com medicações ou por via sistêmica, né? Ou por via oral ou com injetáveis. E doutora, como é que é feito o diagnóstico? O diagnóstico é basicamente clínico. A gente dá o diagnóstico pela parte das lesões, né? Porque são lesões bem típicas. Em alguns casos só que a gente tem o auxílio da biópsia para a confirmação do diagnóstico. E a gente pode acabar pedindo alguns exames laboratoriais, de imagem, para ver se o paciente já tem alguma outra comorbidade. Porque essa que é a nossa preocupação também. Porque nós sabemos que os pacientes com psoríase têm um maior risco de ter também associado hipertensão arterial sistêmica, obesidade, diabetes. Pode ter um maior risco de ter aí, né, futuramente um infarto agudo do miocárdio, um acidente vascular cerebral. Então, a gente sempre tem que estar... Esse paciente sempre tem que estar em acompanhamento, né, durante... Nossa, doutora Beatriz, existe uma forma de prevenir? A gente sempre bate em prevenção aqui, né? Então, lá vai a pergunta, né? Prevenção eu diria que não. Porém, se o paciente percebeu que está com lesões diferentes, né? Não tinha antes, poxa vida, apareceu essa lesão, essa placa avermelhada, estou com alteração também ungueal, a gente sabe que em alguns casos a psoríase pode acometer só a região das unhas. Procure o dermatologista o mais cedo possível, para a gente conseguir melhorar o prognóstico dessa doença, melhorar a qualidade de vida dele, porque às vezes se chega já com lesões muito extensas, né, Maísa? É mais difícil, o paciente já está com o psicológico um pouco também... É, abalado, né? É, exatamente. Mas questão de prevenção, infelizmente, não. Bom, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação e conto com você mais vezes aqui, ok? Imagina, eu que agradeço, espero voltar mais vezes sim, Maíta.